As portas do já conhecido supermercado da avenida Barão de Itapema, no centro de Itatiba, estão novamente abertas para a população. Depois de seis meses fechado para a reforma, o antigo prédio deu lugar a uma ampla e moderna loja, com um espaço 100% maior. Nós estamos nesse ponto de venda aqui desde 1918, na verdade 18 anos nós estamos aqui já. Era uma loja menor, ao longo do tempo se mostrava a necessidade de ampliar, porque ela já tinha um alto desempenho por metro quadrado, mas nós não tínhamos o local. Nesses 18 anos a empresa foi comprando alguns imóveis em torno da loja, e há uns dois anos nós complementamos essa área e a partir daí começamos a pensar no projeto. Então assim, ao longo do tempo sempre teve a necessidade, o que faltava era o espaço, e a gente levou um tempo para conseguir isso. A nova estrutura do supermercado agora conta com 2.200 metros quadrados de área construída, estacionamento coberto com 50 vagas, estacionamento subsolo ligado ao interior da loja por meio de uma esteira rolante, com mais 100 vagas para os automóveis. E dentro da loja são 18 caixas para atender com agilidade os clientes. A nova loja reinaugura com aumento de 20% na criação de vagas de trabalho. A partir de agora, cerca de 180 colaboradores ficarão nessa unidade. Como a loja dobrou a área de venda, e esperaram uma ampliação no faturamento de 50% e 60%, o quadro também foi ampliado na mesma proporção. Ou seja, para essa loja umas novas 50 vagas novas foram criadas. Para a inauguração é normal, nós temos um quadro de colaboradores 20% acima do que a loja demanda. Por ser novas, são novos colaboradores, a produtividade é um pouco menor, tem-se um movimento maior em função das ofertas de inauguração, então a gente sempre tem um quadro um pouco ampliado. Então as vagas já foram abertas, foram contratadas, ela abre aqui hoje com em torno de quase 180 colaboradores que vão estar operando no ponto de venda. Ao longo do tempo, dependendo do faturamento da loja, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas houve sim a criação de novos empregos. Além da unidade da Barão de Itapema, a rede também conta com mais uma instalação na cidade, próxima à rodoviária de Itatiba, que juntas empregam 370 pessoas na cidade. Além de Itatiba, a rede conta ainda com lojas em mais oito cidades da região. A festa de reinauguração da segunda unidade em Itatiba, na manhã desta quinta-feira, contou com a presença dos colaboradores, parceiros, direção e autoridades do município. Após a cerimônia, o espaço foi aberto para os clientes.